E é Oi, eu sou o Coutinho E mano, hoje eu vou ensinar pra vocês Como ser um ninja no Free Fire Porque não importa no Free Fire quantos você mata O que importa é até onde você consegue sobreviver Faltam só dois dias pra temporada acabar E eu falei, mano, a temporada tá acabando Eu já peguei mestre, então bora zoar Pra começar, eu coloquei uma partida Solo vs Squad ranqueada Minha patente atual é Dima 2 Já vou dobrando aqui pra direita Porque os caras tão tudo lá embaixo, vão cair primeiro que eu Não adianta, não adianta você ser burro Eu tô solo vs Squad A minha ideia era cair e fretar com todo mundo Tentar matar todo mundo Só que eu avistei um galão lá no meio do campo Eu falei, mano Antes de matar todo mundo, eu vou fazer um vídeo zoando E sobrevivendo até o final Meu parceiro Eu vou sobreviver até o final usando apenas um galão E quase nada de loot, quase nada Só pra vocês aprenderem a camperar Eu vou camperar nesse vídeo aqui até o final Até o final Então eu quero a ajuda de vocês, beleza? Se esse vídeo aqui bater Doze mil likes em vinte e quatro horas Doze mil likes Eu faço um vídeo jogando solo vs squad Ruxadão hard ataque, meu amigo Aqui no diamante E se eu cair patente e jogar no platina e tal Eu vou mostrar pra vocês eu morrendo e tudo mais, beleza? Eu vou mostrar a realidade pra vocês Eu jogando no solo vs squad Então, beleza Deixa seu like aí Já deixa seu like Comenta aí embaixo Pro vídeo ser muito recomendado Então comenta aí Hashtag solo vs squad Hashtag coutinho Você vai morrer Então você só comenta Só comenta Meu amigo E deixa o like E manda pro amigo seu que joga free fire Pra gente poder, ó Bater esses doze mil likes Que eu vou fazer esse vídeo, beleza? Vamos ali buscar o galão E eu vou sobreviver até o final camperando Vou ensinar vocês a segurar ponto Pra vocês que querem pegar mestre Pegarem diamante, ó Tô com o galão Muita gente acha o galão ruim Realmente é muito ruim Depende do seu loot e tudo mais Você tendo pouco loot, mano Você nem quase aparece E você tem que saber também Em qual local você ficar com o galão Que aí a galera não te vê, tá ligado? Eu costumo dizer que a estratégia só começa Quando a primeira safe fecha Porque aí você vê onde que vai fechar e tudo mais Você que é um cara que conhece de safe Você vai saber onde que ela vai fechar de novo Quem diria que um dia eu ia jogar solo vs squad ranqueada Brincando, cara Zoando Meu amigo Você tá doido Ó, a primeira safe fechou Eu olhei aqui e marquei bem lá no meio da safe Porque a chance de fechar lá de novo é bem grande, véi Então vamos lá Ó, ali embaixo tem um ocupador de colete Então eu também quero ficar com uma defesa boa Pra não morrer rápido também, né Vai que alguém me encontra Mano, eu tô doido pra fazer um vídeo solo vs squad Ruchadão Jogando feito ninja Eu vou fazer o melhor vídeo aqui do canal, beleza? Então se você ver o próximo vídeo meu com título Solo vs squad Meu amigo Só clica no vídeo Só clica no vídeo Vai ser o melhor vídeo do canal Mano, eu vou arrebentar nesse vídeo, véi Vambora, vambora Nem que eu caia pro ouro 5 Mas eu vou fazer esse vídeo Eu vou fazer de patente e patente, meu amigo Até conseguir fazer um boial Ou um segundo lugar Matando muito No solo vs squad Eu vou jogar demais, véi Eu tenho que treinar, véi Eu tenho que me tornar um player melhor Pra poder jogar na próxima temporada Ó, o que pode atrapalhar aqui Você sendo um ninja Se camuflando A porcaria do drone Aí, aí você tá na merda Se o drone vier Você tá na merda Ó, vou mandar aqui Sorrateiro Sorrateiro feito ninja Devagarinho, devagarinho Pra ninguém ver a gente Sorrateiro Vamos pôr o colete aqui, ó Olha que maravilha Colete 4 Tá brincando, hein Ó, ó, ó Sorrateiro Devagarzinho Igual ninja Parou aqui, ó Não tem como ninguém me ver aqui, rapaz Quem vai suspeitar desse galão aqui? Ninguém, ninguém, ninguém Meu amigo Tá brincando Ó, ó Ó o drone vindo Ó o drone Olha, olha a merda Ó, ó, ó Vai entregar minha posição Ó o cara lá Vai atirar Meu amigo Vai explodir o galão Oi Safado Quase que me matou, rapaz Vamos ficar aqui atrás do carro De boa por enquanto Pra ele não destruir meu galão, né Se destruir meu disfarce Já era Vamos lá Se ele destruir meu disfarce Já era Corre, corre, corre A gente não pode tomar tiro no galão Se não estoura Se estourar, acabou Meu amigo Eu sou ninja Eu sou ninja, cara Meu Deus Cara, tá brincando, né Eu assisti muito o Naruto Quando eu era criança, rapaz Você tá doido Ó, ó Sorrateiro Igual um ninja Sem fazer barulho Sem nada Deve ter cara nessas casas aí Então você tem que ir sorrateiro Sorrateiro que nem um ninja Tá doido, você tá doido, cara Mano, na moral É muito bom você jogar zoando, velho É muito, muito bom Ó, eu tô aqui no meio do nada, mano Um ninja disfarçado Ninguém atira Ninguém nem suspeita que eu tô aqui Eu sou um ninja, cara Eu sou um ninja Ó, ó Quem vai achar Quem vai saber que isso aqui é um galão? Todo mundo olha isso aqui E vai lá Ó, um galão estourado Mas aqui não tem galão, né Então você tem o risco da pessoa bugar em você Mas o que eu vou explicar pra vocês? É bom vocês ficarem em um lugar Que as pessoas... Ó, o carro passando aqui Não vai me ver Não vai me ver Aí, ó Aí, ó Eu sou um ninja, rapaz Eu sou um ninja Tá brincando, né Ó, fechou a safe Bora pra safe Vambora, ó Vamos correndo rápido aqui por enquanto Enquanto não estamos passando em frente de casa nenhuma Ó, tá vendo? Ó, eu marquei ali, ó Sabe por que eu marquei ali? Porque ali tem containers Nesses containers, geralmente, tem alguns que tem galão estourado Alguns não Só que quem que vai pensar nisso, véi? Quem que vai pensar nisso? Ninguém Então eu chego lá, fico no meio dos negócios lá E quem vai suspeitar que é um galão ou que não é? Ninguém, cara Eu sou um ninja, cara Eu sou um ninja Respeita que eu sou... Eu sou da aldeia da folha, rapaz Tá brincando, né Ó, ó, ó Meu amigo Mano, eu fico nervoso, véi Eu fico nervoso Tudo bem que a partida é narrada por cima Mas mesmo assim eu fico ansioso Porque eu sei que vai acontecer uma parada muito da hora Muito engraçada, muito top Meu amigo Cara, eu... Ó, já vou logo avisando, mano Vai ser difícil matar alguém desse jeito aqui se você usar essa estratégia Porque você não pode entregar sua posição Por mais que eu esteja silenciado Dá pra você saber de onde tá vindo o tiro mais ou menos, entendeu? Então, mano, vamos lá, ó Ó, ó, vamos sorrateiro aqui Que pode ter gente nas cabanas Vamos sorrateiro aqui, não um rato Sorrateirinho, sorrateirinho Devagarinho, devagarinho, ó Um ninja disfarçado de galão, rapaz Jutsu de substituição Pshum Tá brincando, né? Ó, ó, ó Achou um gelo aqui, ó Já ajudou Entra, peguei o pau Não, não Ih, sai fora, doido Vamos jogar o pau fora Que se não atrapalha aqui na camuflagem Ó, mais um kit aqui Não, parece que não foi luteado aqui Então não tem ninguém Vambora pro nosso objetivo Vambora pro nosso objetivo Que é lá, ó Lá, ó Lá ninguém vai se respeitar da gente Meu amigo Ah, meu amigo Olha que maravilha Vamos lá Se tiver gente lá Aí eu vou ter que dar um tiro E o cara não pode estourar A minha camuflagem Senão vai estragar meu vídeo Vambora Ó, ó, 26 vivos Solo versus Spade 26 vivos, cara Imagina você fazer isso aqui no ar solo Versus solo Meu amigo Ó, tô aqui de boa Eu falei, mano Aqui geralmente tem galão, né Não, tipo assim Às vezes em outros containers tem galão Só que a pessoa não grava na cabeça Onde que tem, onde que não tem Então vou ficar nesse cantinho aqui, ó Camuflado aqui, ó Camufladinho O pessoal vai pensar o quê? Caraca, é um galão que estouraram O pessoal é burro, mano É burro Não pensa direito Ó, ó Mano, vocês vão ver a coisa mais engraçada Da vida de vocês, cara Vamos botar a cara aqui, ó Pronto Botou a cara Eu tô preocupado só com a pontinha da asa Que é da minha mochila, no caso Que tá aparecendo E a pontinha da arma Mas vamos deixar assim mesmo Que eu vou precisar disso tudo, véi Beleza Puxou o gelinho Ó, eu tô aparecendo Não posso ficar com o gel Eu tenho que ficar com a arma Ó, botou a mini-12 na mão E tamo aqui, ó De boa De boassa, meu Ó o ninja O que? O ninja camuflado O maluco acabou de passar aqui Não me viu, cara Isso que é camuflagem de um ninja, véi O maluco passou aqui, ó Falou, ó Um galão estourado Vou embora Mas agora vocês não estão preparados Pra melhor coisa de todas Vocês não estão preparados Vai vir um squad aqui agora Ó, 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 ó Veio um Veio dois Que que é isso? Não tá me vendo Que que é isso? Ó, caraca, meu amigo Eles vão me ver, não é possível Não é possível Não é possível que eles não vão me ver Ó, meu Deus, cara Olha isso Tá brincando, né? É o Coutinho invisível O Coutinho ninja Respeita, rapaz Eu assisti muito o Naruto, rapaz Ó os caras tudo ali, véi Que isso? Que que é isso? Ó, os caras não me viram, não Ih, caraca Querendo subir nas minhas costas, mano Sai daí, ô Você tá doido? Sai daí, louco Querendo subir em cima de mim Sai fora, doido E eu sou macho, rapaz Tá doido? Ó o maluco Olha o maluco Passou do meu lado Tá brincando, hein? Olha eu aqui Ai, dava pra atirar muito nesse cara, mano Mas eu não vou fazer isso não Porque a minha missão nesse vídeo aqui É segurar ponto É ser camuflado Olha o capa que eu poderia dar nesse cara parado Mano do céu, véi Caraca, mano Você tá doido, mano Você tá doido Ai, meu Deus do céu Os caras não me viram, mano Eu sou um galão estourado pra eles Caraca Olha esses caras, véi Tá doido, mano Você tá doido? Meu amigo Os caras gostam de zoar, véi Ó, 16 vivos, cara E eu tô segurando ponto aqui junto com o squad, mano Tá doido, véi Meu Deus, cara Os caras tudo indo buscar safe lá, ó Mano O cara passou do meu... Ó, eles tão atirando, véi Os caras passou tudo do meu lado, véi Tá doido Ó, o momento de... Agora é mais difícil, véi Porque é uma safe muito pequena Pra muita gente que tá por todo lado Mano, eu vou... Eles vão me ver, véi, agora Não é possível Não é possível Mano, ó Ó, vamos ter que buscar safe Vamos ter que buscar safe Tem que aproveitar que eles tão pular de lá Vamos ver... Quando eles começarem a atirar lá de novo Trocar, é a nossa hora de ir, véi É, não vão atirar, não Vamos em sorrateirozinho aqui devagarinho Igual um ninja Tem 17 segundos ainda Igual um ninja Vamos pegar aqui, ó Ó Ó Ó Sorrateiro igual um ninja Vambora Falta 8 segundos 7 segundos Agora deu ruim Agora deu ruim Olha os caras ali, ó Meu amigo, olha Eu vou cometer o maior erro da minha vida Não era pra eu atirar Mas eu tava silenciado Eu falei, vou atirar Aí eu fiquei pensando Atira ou não atira Aí eu falei, ó Vou papar esse aqui Desgraçado, não levantou, véi Eu falei, nossa Que merda Comecei a rajar de novo Aí tacaram o giro Eu falei, nossa Agora lascou Agora lascou Aí eu comecei a pegar meu galão E fui embora Fui embora tipo ninja Acelerando Fui embora, fui embora Ó um ninja Um galão correndo no meio do nada Agora o disfarce tá meio estranho agora Agora ficou ruim pra gente É uma coisa muito grossa Correndo no meio do caminho E vermelho ainda Ih, sai fora Cara, coisa muito grossa Tá doido Vermelho, atacou o gelinho Vamos relar aquele kit Aqui não tá safe Meu amigo Agora lascou Acabou minha camuflagem Lascou, véi Era pra ter botado O personagem macaquinho que eu tenho Pra me camuflar aqui no meio do nada Mas não valeu a pena É claro Ele tem que ser safe Se não for safe Ih, não é safe, mano Tô lascado Tô na merda Tô muito na merda Cacete Eu tenho que buscar outra árvore ali, ó Caraca, véi Que bosta, cara Que bosta Vai buscar árvore, buscar árvore Vai, blá, blá, blá Esse cara maluco Tudo parado ali Não sabe o que eu tô aqui Puxou a arma silenciada Vamos dar aquela bugada Tentar levantar e dar aquele capa, hein Ó, 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 ó Vai, 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 cuda Vai, vai, cuda Tá errado Eu não sei fazer isso, mano Caraca, que agonia, véi Vou aprender a fazer isso ainda De uma forma mais apelona ainda Tô tomando rajada do lado Calma, moço Calma aí que você tá Sai fora uns com os outros, mano Não estraga meu vídeo não, rapaz Ó, tá, 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 tá O cara tá sacando granada, miserável Para a gente focar em mim Olha, que maldito Tô tomando do lado Agora não teve jeito Morri Os resultados da partida ainda não estão sendo calculados Mano, que merda, velho Logo na partida que eu gravo buga Mas eu vou mostrar o print aqui pra vocês, beleza? Olha o print Pegamos quarto lugar e ganhamos 13 pontos, velho 13 pontos, tá brincando, é? Então, mano, é isso Se você quiser ver meu vídeo solo versus fadruchadão Hard Attack Só deixar o like e comentar aí embaixo, beleza? Valeu, falou, fui!